E pedir o bis, pedir o bis, as meninas querem fazer um gol no time dos meninos. Olha aí, Elisa dominando a bola, vai cobrar o escanteio. Emanuele tá ali, já próxima. Micael chega pra defender. E tocou, Luiz, Emanuele, vai Emanuele. Defendeu. Oh, Emanuele acertou pra fora. Vamos jogar. Hoje não tem juiz. Foi bola na mão. Não foi mão na bola, não. Vamos lá. Luiz Fernando, menininho de vovó, vai cobrar. Menino de vovó tá se preparando pra bater. Deu. Elias. Demorou, demorou. Cobrou pra Elias. Emanuele vai tomar. Elias de novo, porque fez uma graça Elias. E aí tocou. Emanuele. E agora Sabrina domina. E Elias cruzou. Priscila defendeu. Emanuele tocou. Oh, Sabrina furou. Emanuele. E o William. E o Igor. Luiz dominou. Menininho de vovó vai indo. Oh, menininho de vovó. Olha aí, ele tá chegando pra... Menininho de vovó tá danado. Quase era contra. Vai, Priscila. Ó o William. William. Gol de William. Valeu não? Não valeu não. Ah, valeu sim. É pra não parar o vídeo, né? Vamos lá. Vamos deixar mais um pouquinho. Vamos ver se as meninas fazem um gol. Elisa tocou. Furou Emanuele. Emanuele recupera. Opa! Mikael. Perdeu. Emanuele é a craque do time feminino. Vanessinha. Elisa. Muito bem, Elisa. Emanuele. Aí escanteia pro time dos meninos. Elisa se preparou pra bater o córner. E cobrou. Passou direto. Furou. O William. Fez um gol hoje. Ó. Priscila combateu. Ó, Hernan. O medalha de ouro dos Jogos Estudantis 2023. Dominou. Fez! Valeu, Hernan. Valeu, Hernan. E finalizamos o vídeo. Valeu, Hernan.